Deixa aqui o cenário aqui, tá? É... Deixa eu falar dele, lá é... É... Safadão! É, né? Olha aí, tá na casa do celular! Atenção você! Quer receber a casa do celular na sua casa? A casa do celular vai até você com todas as recomendações É, é... Tipo de máscara, o menino vão comparecendo uns enfermeiros Tudo de máscara, tudo de malquingel, né? Aquelas coisas Pra levar o celular até você A casa do celular, ela tá perto de você Entra em contato agora É o ligue zap da casa do celular 9-9-1-6-6-8-7-9-4 9-1-6-6-8-7-9-4 Tô falando pra você E de cá, entra em contato com a casa do celular Tem lá em Campina Grande Alô, Guarabira! Eita, Guarabira! Tem a casa do celular aí aqui, Jupessoa No Parque Solano de Lucena, próxima Lagoa Não esqueça! Tô falando da casa do celular! Essa foto do safadão fica aqui De vez em quando a gente tem um susto, né? Pensei que é uma pessoa Eu me virei agora Chega que eu tenho um susto Beijo pra você! Casa do celular! Tira aqui, safadão Pode tirar safadão aqui agora?